Paz do Senhor, meninas Estamos felizes de poder estar aqui adorando ao Senhor nesta tarde Sabendo que Ele está presente neste lugar, amém? Tem menina linda aqui? Tem menina rugida aqui? E tem menina chiquitosa aqui também? Chiques e virtuosas Vamos adorar ao Senhor? Glória a Jesus Aleluia Aleluia Mulheres curadas para curar Transformadas para transformar Estamos aqui para adorar ao Senhor Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Deus Bendito seja o Senhor Aleluia Glória a Jesus Glória a Deus 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 O homem, que mora, que mora, a simada se estrelas. O homem, que mora, a simada se estrelas, que mora, que mora, a simada se estrelas. O homem, que mora, a simada se estrelas, que mora, a simada se estrelas, que mora, a simada se estrelas. O homem, com muito amor, o homem, que mora, que mora, a simada se estrelas. O homem, 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 que mora, a simada se estrelas.